Olá, eu sou o professor Hernan e eu vou ensinar pra você hoje como fazer um slide de apresentação para o seu PCC. Já terminei tudo e agora vou fazer a minha apresentação, mas de que maneira? Tem gente que se sente tentada a colocar a foto, a colocar GIF, a colocar um fundo escuro, a colocar um monte de animações e, na verdade, são trabalhos desnecessários. O primeiro que você tem que fazer é checar com a sua instituição se eles têm um modelo padrão e depois seguir as considerações que eu vou passar pra você aqui nesse vídeo hoje, tá bom? Vamos pra tela do computador porque eu vou explicar bem passo a passo como fazer o slide de apresentação do seu PCC. Muito bem, eu vou mostrar aqui diretamente na tela do computador com a base da minha dissertação de mestrado, tá? Essa aqui foi a apresentação da minha dissertação, tá? Eu vou utilizá-la como o ponto de partida, tá? Tem coisas aqui que eu não colocaria dentro de uma apresentação de PCC. Agora, algumas delas eu fui obrigado a colocá-las devido a uma orientação da minha orientadora. Outras eu tive que colocá-las complexas devido à complexidade do meu trabalho. Uma pesquisa de mais de 150 páginas acaba sempre se estendendo um pouquinho mais. Mas dentro do TCC nós vamos partir pra simplicidade. Qual a simplicidade necessária? Fundo branco padrão, um detalhezinho aqui somente em cores, até pra não ficar algo tão sem graça, mas sempre trabalhando com fundo branco, nada de fundo escuro, nada de fundo listrado, nada de fundo de fotografia. É simplesmente o mais legível e objetivo possível. A fonte, ela tem que ser no mínimo tamanho 32. Aqui como é um título, tá 36, mas use no mínimo 32, porque isso vai melhorar a visualização da sua banca. A sua banca pode estar composta por professores que não enxergam direito, pode estar composta por professores que enxergam direito, mas a sua apresentação pode estar pequena, mas pode ter uma luminosidade muito grande dentro da sala e isso acaba dificultando. A primeira página, a capa, a apresentação, ela deve conter o título do seu trabalho. Esse daqui é o título da minha dissertação de mestrado. E ela deve ter o nome do aluno e eu sempre costumo colocar o nome do orientador, tá? Também deve colocar necessariamente aqui, nessa primeira página, o nome da instituição. Nesse caso aqui eu coloquei Universidade Federal do Amazonas e o nome e a marca do programa de pós-graduação em que eu fiz o meu mestrado, tá? Então aqui aparece o PPG-SECOM e o FAN. Isso deve colocar-se aqui. Eu não vou colocar agora para nome da terra nesse assunto. O seu segundo slide deve ser o sumário do seu trabalho, tá? Vou colocar aqui um pouquinho maior, com o negrito e tudo mais. E ele deve seguir essa ordem. Primeiro, a introdução. Esse vai ser o primeiro passo. A introdução não vai ser a introdução que você escreveu. Na introdução você vai dar as boas-vindas, vai justificar o seu tema, vai falar da sua problemática e da sua hipótese. Caso você tenha uma hipótese dentro do seu trabalho. Depois você vai partir para os objetivos, geral e específicos. Depois vamos analisar o referencial teórico ou então os assuntos. Eu coloquei aqui referencial teórico, mas você aqui pode colocar diretamente, escrever diretamente o nome dos seus capítulos, tá? Depois disso você vai para a metodologia, vai depois para análise e resultados, conclusão e referências bibliográficas. Todas as referências bibliográficas, professor, tem três páginas. Não, coloque as principais, as fundamentais, as mais importantes para o seu trabalho. Então, depois que eu fiz aqui o meu sumário, eu já vou partir para a minha introdução. A minha introdução vai me pedir que eu trabalhe necessariamente a justificativa, o problema e a hipótese. Eu posso, então, colocar aqui novamente se eu quiser o meu tema, mas eu vou aqui colocar introdução, tá bom? Vou já deixar aqui marcado que essa aqui é a minha introdução. Eu vou separar um tópico aqui para a justificativa do meu trabalho, um outro tópico para o problema do meu trabalho e um outro tópico para a hipótese do meu trabalho. Pode ser no meu slide, pode dar dois slides aqui nessa parte, já depende de quão extenso é cada um desses itens. Não vou me deter aqui para não alongar demais esse vídeo. Ele já está grandinho, então, somente para a gente saber o que você vai colocar em cada um desses elementos. A justificativa, o problema e a hipótese, se você não sabe de onde vai tirar isso, você vai tirá-lo da introdução do seu TCC. Lá na introdução você tem justificativa, problema e hipótese. Depois de você colocar esses elementos aqui, aqui você pode destrinchar o texto e deixar aqui em negrito, tá? É para melhorar a visualização e tudo mais. Se der dois slides, não tem problema. Vou duplicar e vou para frente. Depois você vai colocar os objetivos. Aí você vai colocar o seu objetivo geral e depois os seus específicos. Como eu fiz uma colinha aqui, eu vou logo colocar aqui os objetivos. Os meus objetivos eram muito grandes. Uma dissertação é uma pesquisa bem mais complexa. Então, acaba tomando a página inteira, tá bom? Então, outra página para os específicos. Duplico a página, coloco aqui os elementos específicos, dou um negrito aqui. E aqui eu vou colocar os meus objetivos específicos, que nesse caso foram três objetivos específicos, tá? Esse aqui é somente um exemplo, tá? Para que você tenha uma base daquilo que pode ser feito. Evidente que é uma pesquisa de mestrado. Tá? Muito mais aprofundado, tá? A sua pode ser muito mais sintética. Converse com o seu orientador para encontrar o que você vai colocar. Logo na sequência, depois dos objetivos, aí você parte para os capítulos. Isso aqui é referencial teórico. Já vimos que era o referencial teórico. Bom, foi o meu primeiro capítulo. Foi esse daqui. Dentro desses referenciais teóricos, dentro desse material, eu coloco aqui o capítulo, o nome do capítulo, e eu vou colocar pelo menos três elementos importantes. Três elementos importantes dentro desse capítulo. Alguns eu coloco dois elementos, dependendo da importância, dependendo da relevância. E eu vou colocar aqui somente os tópicos. Eu vou mostrar para você aqui como eu fiz dentro do capítulo 1. Eu trabalhei a superficialidade, a queda do jornalismo online e o surgimento do jornalismo... Aliás, a queda do jornalismo impresso e o surgimento do jornalismo online. A partir disso, desses tópicos, somente, eu comecei a destrinchar. A apresentação é somente um recurso, não uma cola, não um livro, para você ficar lendo textualmente tudo que está ali, tá? É simplesmente um recurso de apoio. Você somente vai se apoiar. Depois de resolver toda a sua vida com referencial teórico, eu trabalhei com três objetivos. Então, cada objetivo me rendeu um capítulo. Eu fiz isso daqui, para cada capítulo eu fiz os elementos que eu fui destacar, tá bom? Para cada capítulo eu fui destacando. Logo depois, eu fui parar na minha aqui, metodologia. Eu vou mostrar esse slide de metodologia aqui, porque eu fiz... Eu utilizei algo que nós denominamos como ecossistema comunicacional e eu fiz uma análise de conteúdo dentro da minha dissertação, da minha pesquisa. Então, aqui eu falei da metodologia que eu utilizei, que eu já tinha isso gravado na minha cabeça, não coloquei aqui nada. Eu apenas, então, somente coloquei aqui o universo que eu utilizei para fazer a minha pesquisa. Então, eu desmembrei, especifiquei a que se referia a cada um dos itens da minha metodologia, tá? Então, o seguinte elemento é a metodologia do seu trabalho. Metodologia. Especifique aqui a metodologia que você está utilizando, os parâmetros, a forma que você fez, por tópicos também. Feita a metodologia, nós vamos para os resultados. Quais são os resultados e a análise desses resultados que você obteve? Aqui, a análise dos meus resultados. Deixa eu ver, eu coloquei aqui uma cola. Análise, isso. Eu fiz aqui a análise do portal EBC. Aí eu fui explicar como isso acontecia. Expliquei o que significava a empresa, expliquei como estava conformado o grupo empresarial, quantos sites estavam ligados, o potencial de visualizações. Entrei para o processo de convergência, expliquei quantos conteúdos de convergência eles haviam produzido ao longo dos anos. E aqui entrei mais especificamente nos materiais, nos tipos de mídia que eles utilizavam para cada reportagem de convergência. No final, eu fiz uma análise aqui da audiência. O que a audiência achava desse material? Eu coloquei aqui algumas percepções das pessoas, o número de acessos que eles tinham para esse material. Então, aqui eu analisei e coloquei todos os resultados que obtive dentro da pesquisa. Logo depois que você faz essa análise de resultados, você parte para a conclusão. E na conclusão, eu não descrevi, eu fiz um apanhado geral de tudo que eu vi. Mas dentro da conclusão, eu visei elementos importantes. Eu fechei o capítulo 1, fechei o capítulo 2, fechei o capítulo 3. E eu tive aqui uma grande conclusão ao longo do processo. E eu sintetizei isso dentro desse gráfico. Tente sempre que você puder sintetizar com gráficos, com elementos visuais. E para isso, é necessário que o fundo seja branco, porque isso vai ajudar a ressaltar esses elementos que você colocar. Então, eu coloquei aqui a minha análise num slide só. A minha conclusão, desculpa. Num slide só. Eu estou sintetizando tudo aquilo que havia sido abordado. E depois eu coloquei uma página só com as principais referências bibliográficas, tá? Então, essas referências bibliográficas que foram fundamentais para o meu trabalho acadêmico. Somente coloquei uma página de referências com aquelas que haviam sido fundamentais, extremamente importantes. Gente, esse daqui é o escopo de uma apresentação de TCC. Qualquer coisa fora disso daqui já é enfeitar demais. Professor, posso colocar imagens? Posso colocar ícones? Sim, coloque. Desde que eles não chamem mais atenção do que você. Coloque uma foto do seu estudo de campo. Coloque um elemento gráfico para sinalizar. Esses elementos gráficos são sempre muito bem-vindos, porque eles especificam principalmente quando você trabalha com alguma metodologia quantitativa, tá? Então, tente utilizar esses elementos sempre com a simplicidade de um trabalho acadêmico. Então, recapitulando, nós vimos que a apresentação deve ter sempre introdução. Essa introdução vai verificar a justificativa, o problema e a hipótese. Depois, vamos colocar os objetivos, o geral e os específicos. Vamos colocar o referencial teórico, os assuntos, os capítulos. Aqui podem ser três, podem ser quatro capítulos, os que você fez aqui nesse item. A metodologia, depois o análise dos resultados, a conclusão e depois as referências bibliográficas. Se você quiser fechar ali com um agradecimento, um epígrafe, alguma coisa assim, uma frase, também fique à vontade para isso. Certo? Então, eu vou deixar esse material dentro da descrição do vídeo, tá? Vai ter um link para você fazer o download e utilizar esse modelo como guia. Tá bom? Então, você pode aproveitar esse modelo aqui para ajudá-lo a ter ideias para a sua apresentação de TCC. Muito bem, eu espero que tenha sido útil para você. Eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para que você baixe também esse modelo de apresentação. É o seguinte, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se, porque eu sempre publico aqui conteúdo relacionado à elaboração de trabalhos acadêmicos. Também deixe o like se esse vídeo ajudou você. E aquele comentário também me dizendo o que você achou desse conteúdo. Dentro da descrição do vídeo, eu deixei vários links, tá bom? Tem link com e-book gratuito, tem link com cursos que eu recomendo, tem link com curso gratuito. Se você ainda precisa de algum elemento para fechar o seu TCC, a sua apresentação, clique nesses links e encontre todo o material que eu estou disponibilizando para você ali nessa descrição. Foi um prazer estar com você hoje e até o próximo vídeo.